Fala galera, tô aqui junto com a minha mãe E hoje eu vou cuidar da minha mãe, porque ela tá doente, né mãe? É, eu não tô me sentindo bem Então hoje eu vou passar a noite cuidando da minha mãe Eu espero dormir bem, né Vicky? É isso aí Então eu vou preparar agora alguma coisa pra você comer Mas antes não esqueçam de se inscrever no canal, deixar muito like As pausinhas da notificação pra você não perder nenhum de novo aqui no canal Ah, não se esqueça também de me seguir lá nas minhas redes sociais No meu Instagram, Diário Interline Vicky E no meu TikTok, Diário Vicky Tudo junto e menos como me segue lá Agora sim, bora lá? Gente, hoje minha mãe, ela tava bem o dia inteiro, ela tava bem Só que hoje ela tá voltando pra casa depois do trabalho E ela pegou uma chuva, porque choveu bastante aqui no Rio de Janeiro hoje E ela pegou uma chuva, ficou toda molhada E eu acho que foi isso que não fez bem pra ela Então aqui, ó, eu peguei o termômetro Porque eu coloquei a mão nela, ela tá meio quentinha Então eu vou ver aqui a temperatura dela Então vamos lá Gente, então eu vou colocar aqui o termômetro nela Aqui, ó, eu vou picar aqui Ela não tá focando Tá, mas ó, tá zerado Aqui, zerei Então agora eu vou esperar aqui pra ver se tem que dar o remédio pra ela E depois eu vou fazer um lanche pra ela Mas eu vou esperar pra ver se tem que dar ou não o remédio pra ela, né? Gente, já apitou aqui o termômetro e agora eu vou ver aqui Quanto que tá? Descensa, mãe Ó Ih, mãe, saúde Obrigada E ó, deu 39,5 Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó, gente 39,5 Então eu vou pegar um remédio pra você Tá, mãe? Com pobre Eu tenho ido lá pegar agora o remédio dela Vou apagar aqui a luz, tá, mãe? Eu só deixo uma luzinha ali acesa, gente Vou lá pegar o remédio pra ela Gente, já peguei aqui, ó Um copo de água E o remédio dela Deu um aqui Pronto Chegou aqui Então vamos lá Dá pra ela agora Gente, tô chegando aqui no quarto pra dar pra ela Ai, meu Deus Aqui, mãe Uma água Pra que senta E o seu remédio aqui Eita É ruim o remédio? Não, nem dá pra sentir Então agora eu vou preparar um lanchinho pra você, tá, mãe? Daqui a pouco, tá, Tino? Obrigada Tá bom Agora tenta descansar um pouquinho, tá? Tá Obrigada De nada Gente, tô aqui com a minha mãe E eu acho que ela tá melhorando o remédio Pra esse pouquinho de efeito Que ela já tá aqui suando Já, já tô com calor agora Então agora eu vou pegar aqui o termômetro E vou ver a temperatura dela Tá zerado? Tá zerado A gente vai esperar aqui pra... Pra gente esperar aqui o termômetro Já tô me sentindo melhor Suando Com calor Ah, isso é bom Nossa Mãe, então agora eu vou esperar essa temperatura E vou fazer um lanche pra você Porque você ainda não comeu É Agora já dá pra... Acho que vai dar pra comer Porque quando a gente tá com febre A gente não consegue comer É, mas isso é importante Quando eu tô com febre Eu não consigo comer Não dá vontade de sair da cama Fazer nada É, mas eu tô morrendo de calor Já tô doida pra tirar Esse pijama de manga comprida, ó Já tô suando Deixa aí, mãe Ainda não apitou, não Mas e aí? Como é que é ficar doente? Horrível Ela também não gostou É, muito ruim Mas eu estou amando Que é minha filha Que veio a cuidar de mim Eu também tô gostando bastante De ficar cuidando de você Até porque você sempre cuida de mim A melhor parte foi essa Acho que é isso também Que eu já tô melhorando logo Minha filha trouxe remédio pra mim Tirou minha temperatura Aqui, gente Isso aqui é o termômetro Aqui, ó Então, vamos esperar aqui, né? É Eu tava aqui esperando Juntos com a minha mãe E já apitou aqui o termômetro Tinha saído aqui com 36,5 Só que agora já até, ó Tá aqui com 36 Já até diminuiu aqui É bom que a febre Então já passou, né, mãe? Já saiu de mim É, só que você ainda tá Meio ruinzinha É, o remédio Já tirou minha febre Então agora sim Eu vou fazer um lanche pra você E... Já volto Tô aqui na cozinha Pra pegar aqui O lanche dela Só com o prato E eu vou pegar Um chusquinho Alguma coisinha assim Pra eu comer Vou pôr isso lá Pra eu conseguir levar a bandeja Cheguei Coloquei aqui as chusquinhas, ó Uma água Essas colheres aqui Ela nem vai usar Mas é porque fica bonito E esse guardanapo aqui Com esse negocinho Esse detalhe aqui Então aqui, mãe Que lanchinho Eu vou contar uma coisa Tô amando ficar doente Por quê? Porque você tá cuidando de mim Traz até lanchinho na cama Quero um, hein? Que massa Eita Olha que ótimo Hum, tá bom, mãe Gente, eu não me aguento Olha que máximo Minha filha trouxe pra mim Olha isso Eu não virei aqui a mulher Eu faço assim pra ficar bonito Ah Obrigada Ó Dá completa, mãe Obrigada Essa foi a parte boa De ficar doente Tá vendo? Tô uma filha maravilhosa Cuidando de mim Ah Comei, obrigada Agora eu vou comer Então, fome tudinho, hein Eu tô me sentindo muito melhor Ai, que bom Sou outra pessoa Sou outra pessoa Daquela hora que eu tava Com febre Mas você ainda tá tossindo um pouco Espirrando? Tô Ficou congestionada Ficou bem congestionada Ó Entendeu? É, minha mãe Ela Quando fica Aí Tá aqui Eu já Mudei aqui Aqui Mas então come tudo aí, mãe Pode deixar Mãe Você comeu, hein? Tava com fome Tava com fome De onde veio essa fome? Tô muita fome Fome e sede, ó Acabou minha água Você quer que pegue mais? Que bom que você pediu Porque eu também tava com preguiça E eu tô com sede Então eu vou lá pegar uma água pra você E ó Termina de comer Que eu tô vendo Que ainda tem um potinho Quando você chegar Não tem mais nada aqui Tá bom Então eu já volto Gente, já cheguei aqui, ó Com a água E olha aqui, Vicky Não te falei que eu ia comer Eu tenho as migalhas Ih, tenho que comer as migalhas Brincadeira Já comi Já tô me sentindo muito bem Minha enfermeira cuidou muito bem de mim Você é enfermeira, mãe? É Cuidou muito bem de mim Obrigada Tá de parabéns Que nada Nota mil Mil? Tá maravilhosa Uh Mil É Nossa, eu tava muito mal E ó Montei aqui a mesa bonitinha, ó Isso aqui eu sabia que você nem ia usar Mas eu coloquei pra ficar bonita Pra ficar bonita É igual aquelas mesas, assim Que tem um monte de talher Que você nem tava com a você Viu, meninas? Então eu como mãe Vou contar pra todos vocês Cuidem da mamãe de vocês também Quando elas estiverem dodói Porque é muito bom É Então Sempre quando você tiver dodói Eu vou cuidar de você, hein mãe? É isso aí É o melhor, o mais rápido Então Esse foi o vídeo de hoje E se vocês gostaram Tem que fazer o que, mãe? Deixar muito like Muito like Muito E se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação Pra você não perder nenhum De novo aqui no canal Ah, não se esqueça também De me seguir Lá nas minhas redes sociais No meu Instagram E no meu TikTok Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigada Eu tô Tchau 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 Tchau